Oi, gente, tudo bem? Já vai deixando o like no vídeo. Oi, meninas, tudo bem? Antes de começar o vlog, eu vou falar pra vocês passar no canal da Mayra Macedo, da Maisa Panam, Receita da Flávia e canal de Anilele, tá bom? O link tá tudo aqui embaixo, vamos lá conferir. E é vlog de rotina mesmo, tem dicas, tem receita nos canais. Vamos lá ajudar elas e também me ajudar, tá bom? Beijos, o vlog tá muito legal, continue aí, tchau! Mas daí eu tô indo lá na farmácia e vou gravando pra vocês. Tô com a minha irmã, tô com a Bia, deixa eu ajudar o take-by, deixa eu ver. A rodinha é foco pra vocês. E hoje é sexta-feira, não, hoje é quinta-feira, gente, hoje é sexta-feira. Olha, gente, estamos no centro da cidade, a Bia tá ali, né, Bia? A Maria tá no carrinho, com o negocinho dela. E vamos lá na farmácia. Ai, meu povo do céu. A Maria tá cantando, né, Maria? Canta. Gente, eu tô indo quase chegando na farmácia, eu tô com vergonha de filmar, não vou gravar. É loja popular, 10 reais. Você começa com 10 reais e vai aumentando. É 20, 200, 600, 100. Aí você nunca mais volta na loja. Estamos indo, ó, estamos pra lá, gente. Minha irmã tá empurrando o carrinho, ó. O carrinho não tá andando sozinha, gente, minha irmã tá empurrando. Né, Bia? O que você tá achando que passeia? Vou bater perna de novo. É isso aí, Bia. Vergonha, peraí. Gente, tô indo com minha mãe, quase nunca chegando. Faltou o centro, hein? É, Bela? Agora é Bela, você tá falando na Maria Maria. A Bela adora empurrar a Maria, né, Bela? Quando você quiser, quem pode falar. Ah, tá bom. Gente, comprei uma pastilha pra minha garganta, minha garganta tá ardendo, sabe? Ah, sei lá o que que é isso, é o ar seco. Não chove, aí fica assim, a gente fica desse jeito. Mas é isso, gente. Avião, povo! Ai, Bia! Ai, o pé! Gente, a Bia quase arrancou o couro. Não, quer dizer arrancou o couro do pé. Ai, Bia! Ai, Bela! Ô, Chironz! Vamos derrubar a casa agora. Vem, anda, anda, anda. Ah, Bela! Foi nada, Bia! Foi nada, Bela! Ai! Gente, cheguei aí na minha mãe, né, que vocês viram? Tô colocando o carrinho da Maria aqui, ó. Ai, gente, tô ruim, né? A Maria tá com a garganta inflamada. Com a pressão, a pressão no ouvido dela fica... Mas eu já comprei essa coisinha, irmão. Tá, Jô? Fala oi, Jô! Tá animado? Tá brincando do quê, Jô? Tá animado. Ah, de caminhão. Cadê a Maria? Olha a Maria ali. A Maria tá jogando joguinho. A Bia ali. Tia! Oi! Você quer ver? Eu tava... Eu tava... Ela me falou o negócio... Ela me perguntou se eu comi. Daí eu não... Eu não... E se ela falou... Luz, velho. Daí ela grita assim... Pô, tá lindo o meu! Ai, meu Deus do céu! Hoje você já me lembra, mamãe! Ai, eu não tô me lembrada, mamãe! Tá jogando joguinho? Quatro, tá! Agora eu tô na internet. A Bela não tava escutando? Não entendendo? Ah, Bela! Eu fiz a mal de vocês! Ela tá mais... Ela tá mais fininha! Tá! Uh! Beijo! Beijo! Fala, Bia! Tem o quê? Entender... Gente, que legal esse joguinho! Tem símbolo do YouTube! Olha esse aqui, ó! Tem do país! Ah, que legal! Desse país também! Ah, você tirou! É? Ai, filha, cuidado! Peraí! Mexe o... Vai, a Bia vai deixar! Calma que eu vou colocar! Vamos pegar o cheirinho da Maria! Vamos! Onde lá vai pegar o cheirinho da Maria? Onde que tá o cheirinho da Maria? Será, hein? Eu acho que tá no carrinho, hein? Vamos procurar? Vamos procurar o cheirinho? Ah! Procur! Ah, que... Olha lá o cheirinho lá! Peraí, por favor, Bela! É? É! Cheirinho, mãe! Tá, mas esse cheirinho é tão fino! Gente, minha mãe tá lavando roupa, ó! Ai, ai, eu tô aqui pra beber de novo! Vontade, né, Bia? Não! Vontade não falta, né, Bia? É! Vida boa, né, Bia? Vida boa, né, Bia? Vida boa, né, Bia? Vida boa, né, Bia? Ó! Ó, o que tá enchei de água? Dá pra... Eles jogam na calçada pra lavar, gente! A água tá difícil, né? Vida, você... Aêêê! Não! Ok, Bia! Não! Então não pode desperdiçar água, né, Bela? Ai, Bia, você foi uma coisa difícil. Você foi na Bahia? O quê? A barba estourou. Deu? Já era assim? Eu achando que... Abre, 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 abre... Eu fui na Bahia! Não, mãe, abre. Não fui na Bahia. Não foi? Nem eu fui na Bahia. Meu vovô baiano. Gente, tem sangue de baiana, viu? Sou retada, sou. A vovô tá na cozinha. Ô, vovô! Tá com roupa? Tá, tá bom comer. Vamos comer pra crescer, né, Maria? Comer, comer... Comer, comer... Comer, comer... É o melhor para poder... Oi! Gente, tirei minha comida. Agora eu vou... Tá? Buzina mais perreada, mãe. Buzina mais perreada. Oi! Quer bia? Oi! Fala que ela vai comer primeiro. Fala pra mim comer. Vai, minha, a gente vai comer primeiro. Fala que ela é com a mão mesmo. Não, meu, pega o garfo. A mãe já vai abrir. Ai, eu vou comer. Agora eu vou dar pro Maria e eu vou lá fora. Ah, tô de pegar a mistura. Linguiçinha? Linguiçinha, vovó? A linguiça do macho. A linguiça do macho. Ó, gente. Eu vou comer agora, já que eu volto. Fogo! Gente, suco natural de couve, laranja e o que mesmo? É aí, cenoura. Que delícia. Com o suco mascavo, ó. Que delícia. Aí a Maria tá aqui com a bela. Tá precizão! Olha o efeito do Instagram. Gente, me segue lá, tá? Quero ver vocês lá. A vovó tá aqui, vovózinha. Ah, mãezinha. Ih, já precizão de novo. Ah, toma banho, mãe. Morte isso aí. Agora chuva. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo, João. Meu Deus, meu Deus. Calma, mãe, Alvão. Segura ela, Bia. Com cuidado, você se ligar aí, ó. Eu vou mudar o rio. Ah, Maricu. Vou pegar. Vou ver se ela vai tomar, né? Eu vou mudar o rio. Vamos pegar o rio, Zé? Ó, couve, laranja, naturalzinho da Silva, pô. Vamos enfiar isso aqui na iguela. Ó. Gente, vocês amam fazer minha vitamina? Faz isso aqui também, ó. Minha irmã fez. Ai, que engraçado. Que delícia, gente. Dá pra maria. Tia, olha aqui. Tia. Gostoso, toma. Laranjinha, ó. Ah, ave maria. Toma ali. Ó, senão você vai ver o desenho. Vê pra você ver o desenho da Bia. Vai? Você quer? Então tá bom. Deixa eu experimentar, tia. Vai dar lá no copo. É couve, laranja e isso não. Tia, hoje vai lá pra cinza? Não. Hoje vai lá pra cinza? Tia, não sei. Tia, acho que não vai lá pra cinza? Uhum. Você vai, tia? Olha a outra maquiagem, Maria. Ai, que linda. Uma delícia. Nem parece que é que você se mascava. Parece que é isso que é normal. Que a gente usa. Maria não tomou, não. Não gosta, você vai ficar bem estranho a maquiagem. Ih, ficou estranho. Então é saindo na pracinha, pô. É a pracinha de sempre que eu mostro. A Maria tá no carrão, ó. E a Bia tá empurrando ela. Olha o João. Uhul, João. Que gostoso. O João é a mamãe. Vamos lá na frente, gente. Tá muito sol, gente. Vai, controla. Nossa, quente e quente. E na sombra tá tão frio, não é? O que a gente quer desse jeito? Reto. Deixa reto. Gente, chegamos na árvore da vitória. Sabe por quê? É uma vitória, né? Chega na sombra. Tá muito calor, muito quente o sol. No sol, né? Aqui não. Aqui tá gostoso, ó. Vai que brinda. Você tá colocando pra lá, né? Vai, Maria. Arruma o volante. Arruma o volante reto. Arruma? Arruma. Sim, vira. Deixa eu vou mais. Vai, Maria. Vai reto. Vai, Bela. Fala pra Bela. Fala pra Bela. Fala pra Bela. Vamos na sombra, Bela. Arruma. 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 Não tem sombra, né? Não. Compremeço. Tem sombra. Será que fica por aqui, né? É. Gente, agora tá indo embora. Aí, vou ver se eu faço. Eu devolvi o tablet, né? Não sei. Vou ver se eu faço lá em cima. Eu sou 6 horas, né? Como eu tinha dado 100 reais de entrada, ficou 100 reais de haver lá, entendeu? Pra escolher alguma coisa pra Maria, mas com vergonha. Ah, como assim, Rafa? Vergonha, Rafa? Mas, gente... Ó, se eu não for lá, meu esposo vai lá. Eu falo pra ele sair e pegar alguma coisa que a Maria vai achar interessante, assim, sabe? Mas é isso, gente. Eu vou na minha mãe. Tem que andar um pouco, ó, pra chegar lá. A Maria tá aqui. E a Bia tá lá. Minha irmã tá vindo lá atrás com o João, ó. O quê? Com ela. Atrás... Ai, gente! Fiz em cima da pedrinha. Pedrinha pontuda. Ai, gente, o dia tá lindo. Ai, que moto barulhendo pra mim. Meu Deus do céu. Vocês é assim, gente? Tão andando na rua, de repente, passa um carro ou uma moto arrebentando os ouvidos? Mas é isso, gente. Então, eu faço vitamina da minha mãe pra Maria. Vamos ver se ela vai querer. Não sei, né? Vamos ver. É isso que estão. Cadê? Gente, cheguei aqui em cima. Tô muito cansada. Ó, tô aqui em cima, ó. Perto da paredona, a Bia tá ali pegando água. Tinha, gente. Não? Também deve estar por baixo dela. Quando que ele fale, tá do lado dela. Ai, gente. Não sei. Andei um monte. Cadei minha mãe. Ó, já andei tudo aqui, ó. Um monte. Muito mais. Tudo aqui. Ó, a Bia tá com o checho rosa, ó. Gente do céu. Ela tá com o checho queimando de rosa. Agora eu vou ver se eu crio coragem lá na loja. Não sei. Vocês vão ver no final do vídeo. Gente! Cheguei em casa. Eu não fui lá. Não, eu já falei. Não vou falar o nome. Então a Maria vai te falar. E a minha mãe e a minha esposa vai lá, né? Então eu mostro pra vocês no vlog de amanhã, tá? E vai no canal das três parcerias minhas. O link, gente, tá tudo aqui embaixo. Vocês vão conhecer canal de vida simples, humilde, tudo lá. Vocês vão encontrar, tá bom? E é isso. A Maria tá comendo pera. Minha sobrinha tá aqui no celular. E agora não vai assistir vídeo, né, Bia? Aham. A Maria tá comendo pera. A Maria tá comendo pera. Fala, Bia. A Bia lavou o pé a hora que chegou, né, Bia? Meu pé tá doendo muito. Tá, né? Andou muito, men. Olha o que não andou hoje. Andou muito, gente. É, não andou muito. E é isso, gente. Já desvaziei minha bolsa, porque quando eu saio eu levo assim uma mala, entendeu? Eu coloquei tudo no seu devido lugar. Hoje eu vou com esse reloginho aqui, ó. Tá vendo? Que eu ganhei. Né, gente? É isso, ó. Beijos. Fiquem com Deus. Deixa o like. Até mais. Tchau. Tchau.